Salve, salve galera! Vamos continuar a nossa brincadeira no método das imagens, né? Discutiu bastante coisa no método das imagens nas últimas duas aulas, né? Então, vamos fazer um exemplo, só pra gente ver como é que a gente aprende a transformar mais direto. Lá a gente demorou muito, porque eu tava te explicando como é que é o método, né? A física por trás, os conceitos. Mas, por exemplo, te dou um problema que é o seguinte. Tem um plano infinito aterrado, potencial zero. Aí eu tenho uma carguinha menos 2Q, na altura D, e uma carguinha Q, na altura 2D. Minha pergunta é, qual é a força elétrica que vai atuar nessa carga? Ponto. Essa é a pergunta. Então, eu vou te falar bem direto. Você sabe que é o seguinte, ó. A força que vai atuar naquele cara vai ser dada pelo seguinte, ó. A força elétrica que atua nele, vou chamar essa carguinha aqui, por exemplo, de carguinha 1. Pode ser? Então, vai ser a força que a carguinha 1 faz, que vai ser uma força de quê? De atração, né? Aqui, ó. Vai ser uma força que vai estar assim, ó. F1. Concorda? Beleza. Vai ser a força que a carguinha 1 faz. Fechou. E aí vai rolar uma indução maluca de cargas nesse plano. Vai ter um tanto de carga induzida. Ou seja, esse plano vai fazer força naquele cara. Então, é a força que o 1 faz, né? Somada vetorialmente aí com a força que o plano faz. Mas como que eu pego a força que o plano faz? Complicado. Aquela história difícil de calcular. Pega a força das cargas imagens. Toma cuidado que agora eu tenho duas cargas. É só eu fazer a imagem desses caras. Então, fechou. Vou pontilhar esse carinha aqui. Vamos pegar a continuação desse eixo. A imagem desse cara, ele está a uma distância D. De novo, imagem. Como se isso aqui fosse um espelho plano. Se ele está a uma distância D, pum. É só eu rebater. A uma distância D lá embaixo, vai estar a imagem desse cara. Beleza? E troca o sinal. Lembra disso? Não trocava o sinal sempre? Você pode pensar que esse sinal tem a ver com, tipo assim, o DI, né? Então, aqui eu tenho um DO, distância do objeto, a imagem, beleza? Aí aqui eu tenho imagem virtual. Se a imagem é virtual, beleza? Então, a distância da imagem, desculpa, distância do objeto ao espelho. DO, beleza? Distância da imagem ao espelho. Se eu tenho uma imagem virtual, esse valor é negativo, né? Depois a gente vai abordar isso com calma daqui a pouco, num videozinho com outro exemplo. Mas você pode pensar nisso. Então, em troca o sinal, beleza? Então, agora eu tenho que pegar a imagem desse cara. Pum. Rebata ele pra cá. A imagem dele. Tá? Aqui troca o sinal. Se ele é mais que, aqui fica, menos que. Coloca as distâncias aí, ó. Então, se essa distância é D, a imagem também dá uma distância D. Espera em plano, não tem segredo não, né? D. Se esse cara dá uma distância 2D, o objeto dá uma distância 2D, a imagem também tem que estar. Isso aqui também vale. Então, fechou. Se eu quiser saber, pessoal, vou mudar um nome aos caras aqui, ó. Chama esse aqui de carga 2 e carga 3. São as cargas imagens, certo? Se eu quero saber a força que o plano faz, o que o método das imagens me fala, é que é só eu pegar a força que as cargas imagens fazem. Então, eu pego o F2 mais o F3. Conclusão. O meu problema se reduz, então, a calcular forças entre cargas pontuais. Isso a gente sabe fazer. Forças entre cargas pontuais a gente faz, né? Então, você entendeu a ideia? Tem aquele método todo, aquela discussão toda. Achar a configuração de cargas pontuais que gera a mesma equipotencial. Mas, de forma prática, eu imagino que isso aqui é um espelho, pego as imagens, lembro sempre de trocar o sinal da imagem. Beleza? Então, calculo. Vamos fazer essa conta aí, ó. Como que a força entre o 2 gera ali, ó? Então, vai ser uma repulsão, né? Por que repulsão? Uai, porque esse cara aqui tem o mesmo sinal. Então, a força entre o 2 gera vai ser assim, ó. Uma repulsão. F2. E o 3? O 3 é a atração, né? Positivo e negativo. O 3 é uma atração. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. F3. Então, a minha conta é a seguinte. Scalarmente, né? Aqui eu coloquei vetorialmente, mas escalarmente é o quê? Eu vou somar a força 1 com a 3. As duas estão para baixo. Subtrai da 2. Então, F1 mais F3. F1 mais F3. Menos F2. Concorda ou não? Capitou a ideia? Então, é isso. Então, uma atração desse cara, não é isso? Uma atração do 3, de acordo? Beleza. E uma repulsão do 2. Certinho? Então, é só a gente fazer essa conta. Como é que calcula essas forças? Lei de Coulomb, né? Força entre cargas pontuais. Então, você sacou a ideia do método de mais? Simplifica demais o problema complexo desse. Então, tá aí. Vamos calcular uma por uma aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. F1 é K, né? É 1 sobre 4PY, que é 0. Produto das cargas. Então, a força que a carga 1 faz no Qzinho. O produto das cargas, em módulo, 2Q vezes Q, 2Q². Dividido pela distância ao quadrado. A distância entre eles é D, né? É 2D menos D. Isso aqui vai de D. Então, dividido por D ao quadrado. Simples. O que eu posso fazer? Posso só simplificar esse carinha aqui, né? Vai ficar, então, Q² sobre... Dividido por 2 vai ficar 2 aqui. 2PY0, D². Fechou. Faça a mesma coisa. A força que a carinha 2 faz. K, que é 1, que é 2 sobre D ao quadrado. O K, 1 sobre 4PY0. Produto das cargas. O 2 é esse. O produto, mesma coisa. 2Q vezes Q. 2Q². Dividido pela distância ao quadrado. Quem quer a distância? É D mais 2D aqui, ó. Então, é 3D. 3D quadrado. De novo, posso cortar isso aqui com isso. Sobre um 2 aqui. Isso aqui vai dar 9D ao quadrado. 9 vezes esse 2, 18. Então, isso aqui é Q² sobre 18PY0D². PY0D². Fechou? Concluindo, então. Calculo F3. K, Q1, Q2. Leite cúmulo. K, 1 sobre 4PY0. O 3 é esse, né? Produto das cargas. Q vezes Q, que é o quadrado. Distância. Distância desse cara é 2D mais 2D, 4D. Então, eu vou ter 4D ao quadrado, vai ser 16D ao quadrado. Acompanhou? 16 vezes 4, 64. Então, Q² sobre 64PY0D². Beleza. E agora? Joga aqui. Só jogar aqui que eu vou achar a força elétrica naquele cara. É F1 mais 3 menos 2. Isso mais isso menos isso. O que a gente pode pôr em evidência? Perceba bem. Tem um termo em coluna em todo mundo, ó. Que é esse cara aqui, ó. Em todo mundo aparece Q², PiY0D². Aqui, ó. Q², PiY0D². Aqui também, ó. Q², PiY0D². Então, se eu vou fazer essa soma aqui, posso pôr esse cara em evidência. Beleza? Então, vou colocar Q² sobre PiY0D². Então, como é que fica a minha soma? 1 mais 3, se eu coloquei esse fator em evidência, no 1 vai sobrar 0.5. Mais no 3, vai sobrar 1 sobre 64. Então, é 1 sobre 2 mais 1 sobre 64. 1 sobre 2 mais 1 sobre 64. Menos F2. Menos esse cara, colocando esse fator em evidência, sobra menos 1 sobre 18. Então, menos 1 sobre 18. Então, tá aqui, ó. Menos 1 sobre 18. Tá aí, pessoal. Essa é a força que atua naquele cara. Legal, né? Então, essa é a resposta do nosso problema. Capitou a ideia? Sacou? Então, se eu, de novo, qual que é a grande riqueza do método das imagens? É pegar um problema super complexo desse e tornar-o simples. Reduz o problema a calcular forças entre cargas pontuais. Se ele pedisse o potencial no ponto, o campo elétrico no ponto, é o campo, né? A sobreposição do campo que essas duas cargas geram, mas essas duas cargas geram. Por quê? Eu tenho que calcular os efeitos que o plano faz, mas os efeitos do plano são os mesmos efeitos das cargas e margens. Então, eu resolvo o problema dessa forma. Esse cara aí que é complicado, a força eletrostática que o plano faz naquela carga lá de cima, basta eu calcular a força que as cargas e margens fazem. Tranquilo? Pessoal, então fechou. Vamos na próxima aula fazer mais um exemplozinho diferente, mais puxado um pouco, mas a ideia do método é essa. Pensa um pouco sobre ele, digere essa informação e a gente se encontra nas próximas aulas. Valeu, gente. Até a próxima.